Vou dar um outro exemplo de São Paulo Carioca faz assim E eu me incluo nisso também Oi fulano, tudo bem? Vai lá em casa, hein? Vai lá em casa, agora Deu o endereço? Não Vai lá em casa, aparece lá Aqui Deixa eu se ligar pra mim Vamos tomar um café e tal Você vai na minha casa ou a gente vai se encontrar No centro, no bar tal Não sei o que e tal Ele pode até ficar meio pé atrás com você Tá te conhecendo, não sabe? Você é forasteiro chegando Depois que conhece É amigo pra qualquer hora É amigo pra qualquer hora E eu Passei por problemas de saúde Nessa cidade e tal Tive internado em hospital Cinco dias e tal, foi uma confusão no hospital danada Porque os enfermeiros, todo mundo O pessoal da limpeza Pô, eu tenho um CD dela Não sei o que A diretora do hospital foi lá Estão incomodando De jeito nenhum, meu amigo Pode mandar o povo vir aqui Uma delícia Esse tratar do povo Quando chega no povo Sabe? A moça que tá tomando conta do banheiro O cara que tá consertando a luz E pra telé... Bom, aí Aqui Depois que conhece Fica amigo Tem essa coisa Preserva Preserva Não é aquela coisa passando Sabe? Enquanto eu na praia e tal Não sei o que Não é isso Você marca pra almoçar Você marca pra ir tomar um chope Você marca pra ir fazer uma comida Na casa da pessoa É diferente Pode dizer que esse é o jeito do paulistano Não, mas ele é Ele pode custar Ele não é de primeira Ele primeiro estuda As coisas E evidentemente Que você tá numa cidade Por exemplo Que não tem praia Porque a praia Essa coisa tropical Você vê que os estados Que tem praia Que tem rio E tal Bacana Ele Né? Você fala Aqui é muito prédio Muita coisa Os programas Policiais É muita Barbaridade É muita violência É Sabe? É mãe que tem filho Larga na rua É outro que matou a avó E outro que não sei o que As mulheres são Bastante Sofrem muita violência Aqui É muito cara Batendo em mulher Assassinando a mulher Por ciúme Né? Esse negócio Então É Enfim São coisas que acontecem Nas cidades grandes E como aqui é uma cidade Muito Desejada Todo mundo quer viver em São Paulo Porque também é assim Aqui em São Paulo As pessoas chegam Com toda crise Será que tá acontecendo? Mas a pessoa vem pra cá Vai trabalhar no bar Vai trabalhar lá no Brás Ou vai trabalhar Enfim Qualquer canto Mas daqui a pouco Tá mandando um dinheirinho Pra casa Então não sei o que Sabe? Consegue comprar uma casinha lá Consegue trazer Depois que facilitar Essa coisa Da mobilidade Que hoje você pode comprar Uma passagem de avião Pagar em 15, 20 vezes Né? As pessoas estão saindo daqui Estão indo lá ver os seus Isso aconteceu Isso mudou Depois que mudou A política Mudou o projeto As pessoas começaram A ter oportunidade De rever seus parentes Entendeu? De ter sua TVzinha em casa De ter sua geladeira Ah, endividou o povo Não, não é isso Mas a pretensão não era essa Era O projeto era Para as pessoas Terem coisas Que toda pessoa Tem direito de ter Geladeira não é luxo Televisão também não Máquinas de lavar também não As pessoas têm direito O carro O carro é útil Você pode pegar A sua família E querer descer Para ir Para a praia de Santos Por que não? Você não tem direito De levar a sua família Para ir à praia? Tem Tem sim Só que Aqui também tem Uma elite Elite nervosa Que quando você Às vezes entra Num restaurante Em que eles estão sentados Eles ficam te olhando Tipo que você fosse um ET Tipo assim O que você está fazendo? O que você veio fazer aqui? Mas aí Você que é pessoa pública Que é artista E tal Às vezes até pergunta Opa, vai ter samba aqui? Eu digo não Eu vim almoçar Que nem você Sabe? O pessoal acha Que você só pode ir lá Para cantar Você não pode ir lá Para fazer uma refeição Pô? Coinha É Tem isso Tchau